E o Mosteiro dos Jesuítas em Baturité vai realizar uma extensa programação durante a Semana Santa com todas as celebrações e ritos da Igreja Católica. Sobre esse assunto e a programação, eu conversei com o Padre Eugênio Pacelli, diretor do Mosteiro. Obrigada, Padre, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite de estar aqui. Padre, falando sobre essa programação, como é que foi pensada? É uma semana mesmo, para quem está assistindo já se programar? Veja só, eu tenho a graça de morar no lugar que eu digo que é um pedacinho do céu na terra. É o Mosteiro dos Jesuítas localizado em Baturité, uma casa centenária, toda de pedra. Quem vai para Guaramiranga sempre vê esse mosteiro ali fincado entre as pedras. E é um espaço convidativo para o encontro consigo, na contemplação da natureza, e aí descobrir Deus também falando. Então nós preparamos uma semana intensa de vivência da Semana Santa, que é o ponto central da fé cristã. A festa mais importante do cristianismo não é o Natal. A festa mais importante do cristianismo é a Semana Santa, onde a gente celebra o mistério pascal de Jesus, ou seja, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, não teria sentido a gente celebrar o Natal. Então as primeiras festas que as primeiras comunidades sempre celebraram é a Semana Santa. Então nós vamos desenvolver uma semana. Começa domingo de Ramos e termina no domingo da ressurreição. Momento de oração, de celebração, de partilha e convivência naquele espaço sagrado. E no caso é um local de parada obrigatória para quem vai passar por Guaramiranga, né, que sobe a serra, já vê de longe, já para depois para se maravilhar, né, está tão bonito lá. Está muito bonito. Nós recebemos mais de 400 visitantes ao final de semana. Então o pessoal que passa, tem gente que sai aqui de Fortaleza e vai para lá justamente para saborear nesse silêncio a presença de Deus. Nós acolhemos a todos lá. Todos são sempre bem-vindos a essa casa que é o coração de Deus do Maciço de Baturité. E no mosteiro também pode se hospedar, é isso, padre? Quem quiser participar da programação também pode se hospedar lá? Isso é verdade. Nós já abrimos as vagas, né, para aqueles que querem se hospedar no mosteiro. É refeição completa e participa das atividades, como também essas atividades religiosas estão abertas para o público em geral. Não é somente para aqueles que estão hospedados. Nós recebemos muita gente do Maciço de Baturité, que passa a Semana Santa lá, geralmente em Guaramiranga, lá por cima da serra, e vem participar conosco deste momento tão bonito na vida da fé da igreja. Padre, e as missões pela manhã, a tarde, como é que ela está distribuída durante o dia? As celebrações acontecem sempre às 19 horas, porque na segunda-feira nós temos um momento especial de como vivenciar bem essa semana. Aliás, domingo a gente já começa, domingo de rama, às 10 horas, com a celebração aberta ao público. Essa celebração é muito bonita, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Aí depois, segunda-feira, tem um momento de celebração, onde a gente vai se preparar para vivenciar melhor a Semana Santa. Na terça-feira, nós temos um momento penitencial, preparar o coração para celebrar bem a Semana Santa. Na quarta-feira, nós fazemos memória a tantos familiares e amigos que partiram para o coração do Senhor. A ressurreição do Senhor nos dá certeza também da ressurreição deles. Na quinta-feira, nós celebramos a Ceia Pascal, a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós celebramos a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira, às 8 horas, nós já temos uma Via Sacra, até o Cruzeiro, perto do Mosteiro. E no sábado, nós temos, pela manhã, a contemplação das Sete Dores de Maria. E depois, nós temos a grande festa, que é a Vigília Pascal, que é a celebração mesmo da vitória do Senhor contra todo tipo de morte. Padre, falando um pouquinho também da quaresma, a gente está nesse período da quaresma agora. O que é que representa? A gente tem um momento, a nossa sociedade está muito, tudo imediato, muito rápido. Se olha, não se olha para o outro, não se consegue identificar o outro e se identificar. Como é que a gente pode conseguir frear tudo isso, parar isso tudo e pensar, não representar no que significa a quaresma? O poeta dizia que a vida precisa de pausa e de calma. Mais do que nunca nós precisamos de pausa e de calma, para a gente se reorganizar. Esses dias eu vi uma frase muito bonita no Instagram, que dizia o seguinte, é sempre bom fazer uma boa faxina, na casa, anualmente, nas gavetas, mensalmente, na bolsa, semanalmente, no coração e na alma, diariamente. Então, o tempo da quaresma é um tempo muito propício para a gente fazer uma faxina do coração, sabe? Trazer mais leveza, trazer mais esperança, trazer mais vida, trazer mais luz. Porque, como diz Jesus, se teu coração estar bem, os teus relacionamentos também estarão bem. Então, a paz do mundo, a reconciliação do mundo, a leveza do mundo, sempre começa dentro de um coração perdoado, reconciliado e leve. E a quaresma não é outra coisa, se não fazer essa peregrinação interior para sentir a leveza, o sabor e a misericórdia de Deus. Não é tempo de assese, sabe? Tem gente que confunde a quaresma com um tempo de tristeza. É, não. É um tempo de você se reorganizar, renunciar a algo que não está bem por algo melhor. A gente nunca renuncia a algo por algo pior. Então, é um momento, mas você só tem essa condição de renunciar a algo por algo melhor, você se conhecendo, você se escutando, você sentindo essa força de Deus em você. Padre, como é que está atualmente a gente ver a igreja também atuando com relação às redes sociais, né? As pessoas cada vez mais procurando também, né? A gente viu missas online, a gente viu os encontros online também, no período da pandemia agora, os encontros presenciais, celebrações presenciais, enfim, como é que tem essa conversa, né? Da igreja junto com as pessoas, nessa questão mais online também. Estando presente e também estando, levando a palavra de Deus para onde for, né? Se Jesus estivesse aqui no nosso tempo, ele usaria os meios de comunicação? Com certeza. A gente tem que usar os meios para levar boas notícias, ânimo, força, coragem, né? A gente não deve usar os meios para denegrir, para massacrar, para excluir, para polarizar. Isso não é bom. Santo Inácio diz que a gente deveria ter sempre o discernimento. Discernir aquelas coisas que te ajudam a viver bem, a conviver bem, mas discernir e se desfazer daquelas coisas que não te ajudam a viver bem e nem tampouco a conviver bem. Então é entrar nesse espaço com discernimento, sabendo aproveitar esse espaço tão grande de você chegar ao coração das pessoas, à casa das pessoas e levar uma mensagem de paz, de esperança, de vida, ajudando o mundo a ser mais fraterno e a mais humano. Às vezes a pessoa está tão sozinha, ela não sabe pedir uma ajuda, assim, não consegue às vezes, né? Mas pelas redes sociais ela escuta aquele acalento, aquele afago, né? É um sopro de vida, né? Sim, tem razão, tem razão. Quanto bem faz essas redes sociais a tantas pessoas que vivem sozinhas, estão nos hospitais, estão nas prisões. Talvez seja um canal e um espaço onde eles fortalecem a fé, animam a esperança e vivem assim o desejo de mudança e de vida nova. É isso, padre. Para falar também um pouquinho para quem está assistindo, eu vou pedir para o senhor também fazer esse convite aqui na Câmara do Matos, fazer o convite para quem está assistindo, para participar desse momento de celebração. Eu queria convidar a você que está nos acompanhando agora. Recebe esse convite como se fosse um convite de Deus te fazendo, para você dar um tempinho para se reabastecer, para vivenciar melhor a tua fé, celebrar melhor a tua fé e assim viver plenamente. Jesus disse uma frase muito forte, sem mim vocês não vão a lugar nenhum. Como é bom a gente se sentir acolhido, abraçado, né? Conduzido por esse senhor que vem não para nos condenar, mas para nos inspirar e nos colocar no caminho na verdade e na vida que é ele. Então, meu irmão e minha irmã, se você ainda não tiver uma programação para a sua Semana Santa, vai lá no mosteiro e vivencia conosco esse momento tão especial na vida da igreja e na nossa vida cristã. Padre, muito obrigada mais uma vez. Só para a gente encerrar aqui, quais são os contatos de vocês também para poder saber mais informações, tanto do mosteiro como da programação, também até para poder conversar um pouco com o senhor por uma palavra de Deus tão bom esse momento de aproximação. Veja só, eu tenho o meu Instagram, Padre Eugênio Oficial, e tenho também o Instagram do mosteiro, que é lá que tem todas as informações e como você reservar o seu espaço desse tempo de Semana Santa.